Aleluia, aleluia, quem sabe cantar, amor, aleluia Eu preciso ser uma négora, guerreira, quem não recorra Eu preciso ser estéreo e com muita simplicidade Não se misturou, aleluia, aleluia, aleluia Eu preciso ser uma négora, insistiu e cada vez mais buscou Mesmo que queria que eu não ia adiantar Mas sou reina e através da minha oração Deus foi meu ar, quem me separou foi Deus Quem me encheu foi Deus Sou guerreira, não desisto, sou de Deus Quem me encheu foi Deus Quem me encheu foi Deus Cuidado e dificuldade E o meu clamor Deus é seu Eu vou orar com o sangue de joar Vamos buscar E Deus comigo vai voar Eu vou orar com o sangue de joar Vou buscar Eu vou orar com o sangue de joar 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 E dá uma, mas a gente canta Porque mulher de oração não para, não para, não para, não para São guerreiras, a manhã da chapa Aleluia Deus me separou para esta missão Deus me separou para esta missão Deus me separou para esta missão